Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Greve no INSS. Hoje, dia 8, amanhã, dia 9, pode atingir 50 mil perícias. Vejam. Peritos médicos definem nova paralisação. INSS deve remarcar atendimentos. Mais uma vez, o segurado é o prejudicado. Médicos peritos do INSS notificaram o Ministério do Trabalho e Previdência sobre nova paralisação. Realizada hoje, dia 8, e amanhã, dia 9, em todo o país. Segundo a NMP, Associação Nacional de Médicos Peritos, Cerca de 22 a 25 mil perícias agendadas por dia não serão atendidas. Isso que você acabou de ouvir. Aqueles que não forem atendidos devido à paralisação das atividades devem ter a perícia remarcada pelo próprio INSS até o meio-dia do dia seguinte ao atendimento cancelado. Segundo a portaria número 922 do INSS, publicada em setembro. Com a paralisação do último dia 31 de janeiro deste ano, 25 mil perícias médicas deixaram de ser feitas. Agora, mais dois dias de paralisação. Neste caso, 75 mil perícias médicas deixarão de ser feitas. Prejuízo para os segurados. Na última paralisação dos peritos, no dia 31 de janeiro, o INSS informou que seus servidores faziam a remarcação do atendimento na agência. A agenda, porém, tinha nova vaga apenas para mais de 15 dias depois da data original, o que prolonga a espera pelo pagamento do auxílio doença. Vejam bem, quer dizer, o cidadão já está na fila há muito tempo, esta fila de quase 1 milhão e 800 mil. Não consegue a perícia médica mesmo remarcada por conta desta paralisação. E o INSS só remarca para depois de 15 dias. A categoria paralisou as atividades na última segunda-feira, dia 31, quando os segurados que aguardavam perícias foram informados no horário e local dos atendimentos sobre a necessidade de remarcação. Segundo a NMP, a mobilização acontece após tentativas frustradas de negociação com o Ministério. A principal demanda da categoria é a realização de encontro presencial com o ministro Onyx Lorenzoni para discussão de temas como reajuste salarial de cerca de 20% para a categoria. Os peritos reivindicam também outras mudanças, como a realização de concurso para suprir 3 mil vagas de peritos, distribuição igualitária de agendamentos entre os profissionais dos turnos da manhã e tarde, direito a feriados e recessos sem atendimentos e o fim de espaços na agenda sem atendimentos. Os representantes da entidade reuniram-se com o ministro Onyx Lorenzoni em 24 de agosto de 2021 para tratar de reivindicações dos profissionais. Na ocasião, segundo eles, foi firmado compromisso verbal de restabelecimento de um canal de diálogo direto entre os profissionais e o ministério e a adoção de medidas concretas para resoluções de problemas que afetam a categoria. Ainda segundo a entidade, a paralisação desta semana ocorre após a ausência de evolução no diálogo e de pelo menos 3 ofícios enviados à pasta e ignorados. Então aí está mais prejuízo para os segurados do INSS. Para o aposentado, para o pensionista, para o trabalhador, não me interessa saber quem tem razão ou quem não tem nesta briga. Nós queremos que resolva e resolva o mais rapidamente possível. Vejam que dia 31, 25 mil perícias deixaram de ser feitas. Hoje e amanhã, 8 e 9 de fevereiro, mais 50 mil perícias deixarão de ser feitas. 75 mil brasileiros que aguardam os seus benefícios. Então, não dá para suportar, não dá para aguentar mais. Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Muito obrigado a todos. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.